Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classe Ficarros Hoje eu vou apresentar para vocês um Megane Expression 1.6 16 válvulas flex Veículo do ano de 2008 Com para-choques na cor Faróis de milha Freios ABS Aro 15 com perfil do pneu 19565 Carro muito bem conservado Com calotas Manual e chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Volante com regulagem de altura Direção hidráulica Airbags duplos Computador de bordo A chave é um cartão no caso Que você coloca aqui Pisa no freio E aperta o Start Start Stop Carro pega Está para vocês ligando Computador de bordo Ar quente Ar condicionado Desembaçador traseiro CD player Vidros, travas e retrovisores elétricos Câmbio de 5 velocidades Mais a ré Veículo está muito bem conservado Veículo está muito bem conservado Muito bonito Veículo pra quem busca um veículo Com bom desempenho Completo pra família Com certeza A Megane vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Olha o espaço interno do veículo Os bancos traseiros possuem Encostas de cabeça O veículo tá muito bonito mesmo Outro ponto forte do carro É o tamanho do porta-malas Que é bem espaçoso, bem amplo Com certeza outro ponto forte do veículo E lembrando pessoal Que todos os nossos veículos é espacial em laudo de vistoria cautelar Isso garante que você tá comprando veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Tá aí Megane, isso aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carna Floresta, Rua 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz a simulação de financiamento É www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!